Olá galera, por aqui mais uma vez trazendo mais um jogo do DOSVOX Logo logo trazerei, trazerei ó, trarei mais jogos de outros locais que também são dedicados às pessoas com deficiência visual E que outras pessoas podem jogar também, ou só pessoas com deficiência visual né, porque tem os audio games Que só é áudio, não tem imagem né Mas também dá pra jogar, se concentrando a galera que enxerga dá pra jogar também Mas hoje vem trazer mais um jogo do DOSVOX, esse é o NINVOX, o jogo dos palitinhos Ele é um jogo bem matemático, bem interessante, e é pra passar tempo Eu vou começar, vou fazer aqui pra vocês, vou botar todas as coisas que é pra ser feita no jogo Vou mostrar pra ela, ela vai mostrar pra vocês que é uma mulher que fala no jogo né, como é que se joga E aí vocês vão entender bem bacana, o objetivo do jogo é fazer com que a pessoa tire o último palitinho né Então vamos lá Vamos começar o jogo, dos vox Qual a letra do jogo? Nesse caso aqui é, deixa eu ver se é D de desafio, acho que é D de desafio Qual a letra do programa? NINVOX, o jogo dos palitinhos Isso, é D de desafio e agora NINVOX, N NINVOX 2, o jogo dos palitinhos, desejo instruções, sim ou não? Olha a gata tem voz bonita né Bom, como eu tô mostrando pra vocês como que é o jogo, eu vou colocar assim pra ela explicar pra vocês os objetivos do jogo e tudo mais Eu apresento para você várias linhas contendo palitinhos Eu e você podemos tirar de uma linha quantos palitinhos quisermos, quem tirar o último palitinho perde Quantas linhas? De 3 a 9 Vou fazer bem facinho, vai ser 3 linhas 3 Quantos por linha? De 3 a 9 E os palitinhos só pode ser até 3 por linha 3 Situação atual Linha 1 1 Linha 2 1 Linha 3 1 Deseja começar? Sim ou não? Como eu quero ganhar nesse caso aqui, fazendo cálculo Rapidex, eu não vou começar Quem vai começar é ela e aí ela vai ficar com o último palitinho Porque tem 3, 1, né? Então vamos lá, eu não vou começar, querida N Minha jogada Linha 3 Retirando 1 Qual a linha? Prontinho, agora eu vou tirar 1 e ela vai ficar com 1 e eu vou ganhar 1 Quantos palitinhos? E eu vou tirar 1 Sua jogada Linha 1 Retirando 1 Não é possível, eu perdi! Deseja jogar de novo? Sim ou não? Bom, agora eu vou mostrar para vocês como que se perde Vamos lá, eu vou jogar mais uma vez só para mostrar como que se perde S Quantas linhas? De 3 a 9? 3 Quantos por linha? De 3 a 9? 3 Situação atual? Linha 1? 3 Linha 2? 2 Linha 3? 2 Deseja começar? Sim ou não? Bom, vamos ver como é que vai ser, né? Pode ser que eu ganhe também, porque eu estou perdida agora Mas vamos lá É assim Qual a linha? Deixa eu pensar 1 Quantos palitinhos? 3 Sua jogada Linha 1 Retirando 3 Tá ficando difícil Minha jogada Linha 2 Retirando 2 Qual a linha? É, 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 eu vou ganhar 3 Não pode, essa linha está vazia Qual a linha? 2 Não pode, essa linha está vazia Qual a linha? 1 Quantos palitinhos? 2 Sua jogada Linha 1 Retirando 2 Não é possível Eu perdi Eu perdi Eu perdi de novo Eu perdi de novo Você veja jogar de novo? Sim ou não? Isso acontece com a pessoa que ganha demais Que arrasa ganhando Mentira É, eu queria perder Mas a minha conta mal temática foi ruim Pra perder Só pra ganhar Então vamos lá Eu vou jogar de novo e agora eu vou perder S Quantas linhas? 3 Quantos por? 3 Situação atual Linha 1 2 Linha 2 2 Linha 3 1 Deseja começar? Sim ou não? N Minha jogada Linha 3 Retirando 1 Qual a linha? 2 Quantos por? 2 Sua jogada Linha 2 Retirando 2 Minha jogada Linha 1 Retirando 1 Uau! Venci novamente Deseja jogar de novo? Sim ou não? Bom Ela ganhou Eu perdi Nessa terceira jogada Porque na segunda eu queria perder Mas não deu certo Né? Porque eu sou demais Mentira Pois é E é isso aí Eu queria mostrar pra vocês esse jogo Espero que vocês tenham gostado E se você gostou do vídeo Clique em gostei Compartilhe com seus amigos E se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda Tá bom? Vai ter vários vídeos como esses Ou não O diferente desses Porque eu coloco tudo aqui nesse canal É muito doido É bem doido Então é isso aí N Bye bye